Em parceria com Fórum Montijo Com o patrocínio de Zonet Fun. Navega grátis fora de casa. Música Guimarães, Aveiro, Viseu, Coimbra, Sintra, Chiado, Almada e agora Montijo. Continuamos à procura da próxima cara da MTV Portugal. Sejam bem-vindos ao MTV VJ Casting. Estamos no Fórum Montijo. Música Música Cada candidato apresentou-se da melhor maneira possível. Bom dia, Fórum Montijo. Olá MTV, olá Portugal. Olá pessoal, eu sou a Cátia, tenho 20 anos e sou do Montijo. Sou natural da Moita. E venho de Faro. Venho de Azeitão. Sou de Santo António dos Cavaleiros. Venho de Lindavelha. E vim de Lisboa. Sou de Pinhal Novo. Yeah! Descobri recentemente que a minha mãe é um unicórnio e acho que o meu pai é um serial killer. Não sou desta área, não sou do Montijo. Sou natural de Chivita Nova, uma cidade italiana. E sou do Canadá. Já vivi uma temporada em Angola, no Brasil e agora estou aqui em Portugal. Família do meu pai é japonesa, família da minha mãe é brasileira e alemã e o meu irmãozinho é português. Sou de Palmeira. O que eu quero dizer sobre mim? Sou de tanto universitário, não muito, por isso é que estou aqui. Hoje estou de folga, por isso aproveitei. Minha família está por aí, estão-se a rir um bocado de mim, mas pronto, as oportunidades na MTV só vêm uma vez. Eu vou, eu vou, para a MTV eu vou. Oh, pois é. Sou muito patriota, adoro o meu país. Meu nome é Paul, eu sou de Portugal, Alcochete. Vocês deveriam me chamar para a MTV de VJ de Portugal, porque se vocês não... Finalmente, um sonho que se tornou realidade. Pois é. Há que saber dançar para se fazer o VJ Cassi. Momento único em televisão, não tente isto em casa. É um TV party, are you ready? Yeah! Ganhei isso, o melhor VJ. É um TV party. É um TV party. Rock, esse party. Dance, everybody. Make it hot. When I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo, trying to tear my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. I'm sexy and I know it. On TV! E tu, estás on? Se eu estou on. Totalmente on. Off nunca. Estou sempre, sempre on. Segunda à sexta, sábado a domingo. Acordo on, adormeço on. Não poderia estar de outra forma. Na zone for. Foi um balanço muito positivo. Acho que tivemos aqui participações fantásticas. Tivemos aqui a prova que o Montijo tem talento, tem garra, tem criatividade. E eu penso que temos aqui um leque de candidatos que vai representar muito bem esta semifinal do Fórum Montijo. Como é que vais ser como júri aqui no VJC? Muito má. Muito precisa. Não és o júri mais bonito porque a Mia está cá. Hã? Porquê que tu não concorreste aqui ao nosso VJC? Então, olha, vou ser honesta como sou sempre e vou dizer que eu tenho às vezes um bocado de medo com o meu português porque eu faço esta coisa em que gagagagagais um bocado. Diz-me só uma coisa. Há 100% de talento? Era isso que ias perguntar, não era? Exato. Há 100% de talento. Há 100% de talento. Não sei, não vi nada ainda. Há? Não vi nada. Eu acho que há muito talento aqui. Vai ser uma decisão muito difícil. Já pensaste que havia 100% de talento? Ainda não. Tens de dizer. Sem dúvida, 100% de talento. Ontem estive aqui no Fórum Montijo até à meia-noite, mais as minhas colegas também, a decidir. Foi uma batalha dura para escolher os 10 finalistas porque tivemos, de facto, muito bons participantes. Eu já disse, Tiogo, tantas vezes, MTV, convidem-me para coisas. Um caso aqui, ainda que eles... Olha, mas não venhas ficar com folinhas mansas porque eu estou preocupado. Tu estás a dar uma imagem errada de mim. Tu dizes que eu sou mau, que eu sou bruto. Portanto, meu amigo, acabas com isso ou vamos andar à porrada mais tarde ou mais cedo. E eu sou maior que tu. Olha que eu ando a ir ao ginásio. Ai, estes anões. E os nossos 10.000 finalistas são... Os nossos 10 magníficos nesta sessão do Fórum Montijo. Sou a primeira. Os primeiros serão sempre os primeiros, não é o que dizem? Ui. Um bocado nervoso. O Diogo está a gritar um bocado, não sei porquê. O corpo está tremendo e a língua está-se a começar a enrolar. Melhor é arriscar, ser eu mesma, improvisar e o que saís, saiu. Vou respirar fundo e tentar acalmar-me um bocadinho para ver se essas coisas correm. 100% de talento. Eu adoro isto, adoro estar com o palco debaixo dos pés, ou uma câmera à frente, ou um microfone e comunicar e vibrar. Desde sempre acompanhei MTV e sempre acompanhei também este casting e isto para mim é tudo fantástico. MTV, there's no words. Bem-vindos à segunda fase do videocasting aqui no Fórum Montijo. Boa tarde, Fórum Montijo. São 10 semifinalistas que vão passar por aqui. Têm várias provas e vão enfrentar este júri magnífico. Ela é a MTV linked pela música. Mia Rose, uma salva de palmas. Obrigada. Tens algum conselho a dar ali aos nossos 10 semifinalistas antes de eles subirem este palco? Divistam-se em cima do palco, arrisquem e não tenham medo porque não há aqui ninguém a tentar intimidar. Isto é o vosso palco hoje, portanto, deem tudo por tudo. E hoje vai representar a MTV, Bruno Roda. Uma salva de palmas para ele. Temos 10 candidatos, 100% de talento aqui. Sem dúvida, foi bastante difícil, mas acho que estão aqui os 10 melhores. Quero que eles saibam que os critérios de seleção foram realmente muito rigorosos. Estão aqui as 10 pessoas que gastaram mais dinheiro em compras no Fórum Montijo e esse foi o critério. Independentemente do que se passar aqui no casting, o que vai decidir isto é o desfile em perfato banho. Portanto, os rapazes estão claramente em desvantagem, mas de qualquer maneira boa sorte. Mas a Mia também tem uma palavra. Uma salva de palmas, Pepe Fernandes. Boa tarde, Fórum Montijo. Tive que esperar 26 longos anos para estar aqui neste casting da MTV. Sou bailarina, sou vocalista em duas bandas. Uma delas de punk rock, Nose Bones. Falo inglês, falo português, falo francês. Mas eu adoro hip hop e já subi a um palco. E cantei com o Sam da Kid, que é um músico que eu adoro. Vivi um ano num barco. Vim da África de Sul para Portugal de barco. Sou atriz. Já fui jornalista, já há muito tempo que não tenho assim o microfone. Nesta posição e não nesta. Curiosidades sobre mim. Bem, não há muito a dizer. É isto. Está aqui. Há vista a todos vocês. E vamos lá ver como é que isto corre. Olá a todos. Estamos aqui no MTV Amplifica. O programa que faz um zoom ao teu mundo. Vamos embora. Dei fazer tudo. Só me faltava ser vídeo. MTV. Os nossos 10.000 finalistas conseguiram fazer grandes entrevistas ao Pedro Fernandes. Durante esta entrevista, o Pedro Fernandes vai estar assim. Pedro. Deu fazer era a onda. Porque eu queria era a onda. A onda? Podemos fazer. Vamos lá. Um, dois. Arranca aí. A onda. Fantástico. Pedro, agora fora as ondas. Desse loco não há mar... Como entrevistador, qual foi o teu entrevistado mais divertido? Foi tipo o Barack Obama. Ah, eu acho que ele deve ter sido muito divertido. Foi divertidíssimo. Pois até fomos para os copos a seguir. E quando ele veio a Lisboa, tu mostraste-lhe também a nossa noite? Sim, ele ficou a dormir na minha casa no Feijó. Como é, Filipe? Pedro. Tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo? Como é que é? Tu és um entusiasta da música. Conta-nos como é que isso... Eu tenho uma produtora. Como é que se chama? Uma produtora. Chama-se Dreams and Records. Sim, senhor. Se conheces? Dreams and Records. Representamos artistas como o Osclep, por exemplo. Muito bem. Desde o início. É mais para lavar dinheiro. Os Osclep nem vendem nada. Fantástico. Oh, minha amiga, vamos embora, sim senhor. Acho que temos que nos esfregar mais um bocadinho. Ai, gosto. Olha, por falarem em esfregar... Estão aqui menores, pá, pelo amor de Deus. Boa tarde. Faça o favor de sentar. Cá estou eu para mais uma entrevista. Com certeza, com certeza. Não é verdade? Exatamente. É verdade. Exatamente. Antes de mais, o que é que se está a achar aqui do Fórum Montes? Estou a achar isto tudo maravilhoso, meu querido. Isto é tudo maravilhoso. Não é maravilhinha? Maravilha. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, palmas para vocês. Como é que estão? Olá Pedro, antes de mais, quero agradecer... Já passou. O facto de estavas aqui connosco... Não, aqui não se passa nada, fuma-se tudo. Deixa-me só lá falar contigo um bocadinho. Ah, lá vem um, lá vem um. Zen. Agora Zen. Vamos ao Zen. Agora. Nosso amigo Zen. Ah, é no chão? É no chão. Consegues ou não? É que assim dá muito mais resultado. Acho que sim, acho que sim. A coisa foi de outra maneira. E aí, como é que tu fizeste isso? Tens que pôr esse aí acima. Pois é... Agora... Uh... Já não saís daqui o resto da tarde. Ah, Brudinho. Vamos lá. Correu bem, mas ainda tenho um nó na barriga. O que nos mete mais nervoso é... São os luzes. Nós começamos a sentir o calor assim na casa. Com aquela pressão. Acho que correu bem. O júri gostou e as pessoas gostaram. E eu diverti-me imenso. Dei tudo de mim. Estou-me a sentir cansadíssimo. Foi uma experiência super positiva. Conheci pessoas fantásticas. Acho que encantei a Mia. Ela pediu o meu número de telefone. Estou à espera que ela me liga ainda. O júri. Pensava que eles eram muito maus. A sério. Mas gostei muito das críticas. Mas foram super construtivas. E a Mia Rose está com um sorriso aberto para nós. E o Pedro sempre com as suas piadas fantásticas. O Bruno também mais low profile. Só pela experiência já foi bom. O facto de estar aqui nesta segunda fase, para mim já foi uma vitória. Com tanto talento, escolher o vencedor não foi tarefa fácil para o nosso júri. Foi uma escolha bastante difícil. Contudo, estou bastante contente por termos uma participação tão forte e termos tanto talento. Vocês, para mim, já ganharam em terem vindo aqui e passar uma tarde muito bem passada. Eu adorei. Qualquer um deles poderia também ganhar este vídeo de cá assim. Porque qualquer um deles é 100% talento. Até tu. Até tu pediste e ganho isto. Obrigadinho. Os três que mais se destacaram são... Carlos Júnior Rafaela Salgado Felipe Máximo Aos gestantes e finalistas, muito obrigado por terem participado neste vídeo de cá assim. Vocês também são 100% talento. Olá, júri. Eu acho que devo ser o escolhido porque estou mais pronto que nunca. Porque tenho muito, mas muito para dar e muita energia. E creio que seja isso que a MTV anda à procura. Espero estar à altura dos desafios que me ponham. Espero que me escolham. Claro, é para isso que eu estou aqui. Gostaria muito desta oportunidade para mostrar a Portugal e ao mundo que serei o melhor embaixador da MTV possível. Aqui está. Está aqui o nome do grande vencedor do Vijay Kassim no Fórum Montijo. Rafaela Salgado A nossa grande vencedora recebeu o seu prémio muito especial. O seu instrumento de trabalho para a próxima fase de duras provas que terá até à grande final. O seu próprio microfone. Olá, MTV. Olá a ti que estás aí em casa. Eu sou a grande vencedora aqui do Fórum Montijo e venho convidar-te a vires-te participar connosco no MTV Vijay Kassim. Se estás sem vontade, com um bocado de medo, hesitante, não hesites. O dia aqui é super divertido. É um grande desafio, mas dá-te divertir imenso. Portanto, salta daí e vem ter connosco. Vem fazer o MTV Vijay Kassim. Não te vais arrepender. Se ficás aí sentado, se calhar arrependes-te. Bora lá. A Rafaela superou todas as expectativas. Surpreendeu de uma forma brutal. Queres-me dizer que a Rafaela é 100% de talento? Entre 99 e 101 é que é mesmo 100% de talento, percebes? É o que a MTV procura. E assim cobrimos a nossa cota de dizer 100% de talento nas reportagens da MTV, nos Kassim. E achas que ela vai representar bem aqui o Fórum Montijo com o seu 100% de talento? Vai, até porque ela é de Lisboa. Portanto, vai representar muito bem o Montijo. Coloquei uma tarde muito bem passada com o Montijo aqui no Montijo Fórum, também contigo, Diogo. Acho que nós estamos a criar uma grande complicidade, Diogo. Repara como eu já apoio o meu braço no teu ombro. Isto não acontecia na primeira etapa. Não acontecia. E é possível também encontrar a área, queres ver? Repara bem. Reparem. É assim a MTV sempre a criar laços de amizade. É assim. E assim chegámos ao fim de mais uma semifinal do Vijay Kassim. Muito talento passou aqui pelo Fórum Montijo mas apenas um vai diretamente à grande final. Faltam apenas duas etapas para conhecermos quem vai ser a próxima cara da MTV Portugal. Eu agora vou aproveitar, vou entrar aqui no meu carro e... Eu posso levar o carro hoje? Deixas-me. Oh, Catarina, mas tu tens a carta? Não, mas basta ter 16 anos, a licença de moto e podemos conduzir neste carro. Ah, é? Sério, sim. Podes ir, mas vais com muito cuidado. Está prometido. Em parceria com Fórum Montijo Com o patrocínio de Zonet Fun Navega grátis fora de casa